Tiago Laranjeiras cruza e Juninho de cabeça abre o placar. 1 a 0 para o Santa Cruz. A pressão do time Coral continua, até que Júnior Amorim é derrubado na área. Pênalti. Na cobrança ele pega mal na bola e perde a chance de empatar. O Santa Cruz aproveita o Zeno do CCA para contra-atacar. Aos 40 minutos, Parral cruza e o atacante Reinaldo faz mais um para o Tricolor. 2 a 0. No segundo tempo, o Santa Cruz permanece ofensivo. Aos 10 minutos, já a pressão defende, mas a bola acaba escorregando. O meia Neto Maranhão aproveita a falha do goleiro e amplia. 3 a 0 para o Santa Cruz. O CCA tenta, tenta, mas não acerta. No finalzinho do jogo, o time tem duas chances, mas não consegue marcar. Fim de jogo no estádio Rei Pelé. Santa Cruz 3, CCA 0.